Em destaque, oferecimento, Hotel Ibis Styles São Mateus, venha viver o melhor, lavanderia Silver Clean, para tudo que sua roupa precisa, lavanderia Silver Clean e Massa FM, a minha rádio é massa! Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a cena cultural do Espírito Santo, em especial por causa de um evento que mobiliza o teatro, as peças teatrais que vão circular pelo Espírito Santo nos próximos meses. Vamos falar um pouco sobre isso e muito mais com o nosso convidado dessa edição de hoje, Wesley Telles, ele que é produtor cultural e fala muito mais com a gente, inclusive, sobre o Circuito Unimed, que tem essa movimentação tão importante nessa época do ano para a nossa cena capixaba. Wesley, obrigado pela presença e bem-vindo! Eu que agradeço, obrigado pelo convite, estou feliz de estar aqui. Que bom! É sempre muito importante quando a gente fala de cultura com a nossa audiência, até porque a gente vai entendendo como que isso engrandece, não só a área do entretenimento, mas também da economia. Mas esse é um papo que a gente vai desenvolvendo aqui com o seu acompanhamento. Bem, Wesley, eu quero saber mesmo aqui, do Circuito Cultural Unimed, o que está preparado para 2024? Muitas peças, muitas peças incríveis. É um projeto que já acontece há 16 anos de forma ininterrupta, né? Enfim, durante a pandemia ele continuou. Enfim, é um projeto incrível, que não só traz cultura, não só movimento cenário cultural do Estado, mas gera realmente, gera empregos, movimenta a economia criativa. Então, são três espetáculos esse ano, de vários gêneros, né? A tropa com o Otávio Augusto, que comemora 60 anos de carreira dele. É um espetáculo premiadíssimo, já acontece há oito anos, já fez temporada Rio, São Paulo, circulou por todo o Brasil, mas é um projeto inédito em Vitória. E aí, mais dois espetáculos, um em julho e outro em setembro. Júlio Dilatadas, com o Marco Luque, um stand-up divertido, leve, ele faz dois personagens que são conhecidos pelo grande público. E encerra esse ano com um espetáculo chamado Vocês Foram Maravilhosos, com o Marcos Veras, que também é, enfim, uma pessoa muito conhecida, um ator conhecido pelas possibilidades de carreira dele, né? Um cara que vai do ator, do humor ao drama de forma muito rápida. E é um primeiro monólogo do Veras, né? Ele já tinha feito stand-ups, mas é também para as pessoas entenderem, né? Uma diferenciação de stand-up, que é um gênero do teatro, para o monólogo, que é outro gênero. Então, uma preocupação do circuito cultural em média é diversificar mesmo. Então, trazer diversos gêneros do segmento teatral e buscar todo tipo de público, né? Então, o teatro vindo para um público jovem, para um público adulto, para um público mais maduro, mais experiente. Então, assim, durante esses 16 anos, a preocupação, tanto da WB junto com a Unimed, é trazer o melhor, ofertar o melhor para o público capixaba. E sempre trazendo essa cena nacional, né? Que é muito importante, esses nomes da edição de 2024, são nomes de peso, como a gente entendeu, né? Muitos aí vêm com essas carreiras televisivas, mas de outras tantas peças teatrais. Então, já fica aí atento às datas, tá? Junho, julho e setembro. Então, a gente já está deixando aí uma agenda para você deixar anotadinho e poder frequentar cada uma dessas peças que estarão aqui à disposição do nosso público do Espírito Sato. E já estão à venda. Já? Já estão à venda. Então, aproveita e entra no site da WB, Wproduções.com. Já tem lá todos os links na agenda. Aproveitam para já comprar, porque Vitória é uma praça que durante muitos anos ela não fazia parte do eixo das grandes produções. Então, graças a um projeto como esse, foi estimulando, porque além da bilheteria, que é um estilo de arrecadação daquele espetáculo, só a bilheteria não paga os custos. Então, a gente precisa de patrocínios, leis de incentivo. Então, é muito importante enaltecer uma empresa que está há 16 anos investindo na cultura do nosso Estado mesmo, fazendo com que Vitória se torne eixo das grandes produções. Porque durante muitos anos era só Rio e São Paulo, Rio e São Paulo. Então, hoje Vitória está ali recebendo projetos incríveis, desde megaproduções a produções menores, mas buscando realmente fazer com que a gente se torne eixo dessas grandes produções. Então, a nossa preocupação é realmente ofertar o melhor, ofertar qualidade, ofertar linguagem, proposta. Então, é uma delícia produzir esse projeto. E uma coisa importante para falar para o público é sobre a importância das leis de incentivo. Ah, ótimo. O Circuito Cultural Unimed, ele só é viável, só é possível graças ao Ministério da Cultura, graças à Lei Federal de Incentivo à Cultura. E não sei se vocês sabem, enfim, a Unimed Vitória tem um instituto, chamado Instituto Unimed Vitória, que eles pegam parte do imposto de renda dos funcionários, dos médicos, que são os colaboradores. E aí, parte desse imposto de renda é destinado a projetos culturais, projetos sociais, projetos de esporte, que são projetos aprovados via lei de incentivo. Então, assim, é uma renúncia fiscal, mas é uma forma de viabilizar um projeto como esse. Porque do espetáculo no todo, parte vai para programas sociais. Então, em todo espetáculo, parte é doado para a FAFI, para esse treino de educação dos municípios, para OSCIPs, para institutos sem fins lucrativos. Parte é destinada a cortesias de patrocinadores, apoiadores. Parte tem ingressos populares. É muito importante que as pessoas vejam também que todo espetáculo do circuito tem um preço acima, a partir de R$19,80. Então, sempre vai ter um setor mais barato, mais popular. Então, as pessoas têm a mania de falar assim, ah, não, mas eu não tenho condições de ir ao teatro, ah, teatro é muito caro, ah, eu não tenho roupa para ir ao teatro. A gente ouve muitas coisas. Gente, vão ao teatro, não deixem de ir ao teatro. De bermuda, de chinelo, de regata, num lugar mais barato, num lugar mais caro. Mas a importância de você ir ao teatro, porque o teatro transforma as pessoas, né? O teatro, ele educa, ele transforma, ele faz a gente ter um senso crítico, apurado. Nem tem peça que faz a gente chorar, tem peça que faz a gente rir. Então, a arte em si, ela transforma o indivíduo. Então, quanto ela é importante, né? Enfim, a arte existe aí há milhares e milhares de anos, ela se perpetua, mas ela é muito mais do que entretenimento. Então, ela está associada à educação, à sensibilidade. Então, realmente, a gente tem que parabenizar e incentivar projetos como esse. E que tiver, tomara que tenham mais outros no nosso estado, né? Porque a gente precisa disso. O estado, graças a Deus, não para de crescer. É um estado rico em belezas, rico em pessoas. Atrativas. É, nosso capixaba nas pessoas, todos nós somos pessoas incríveis, né? Trabalhadoras, criativas. A gente tem hoje dois chatros no nosso estado. Pouco, a gente tem que lutar. Nós, como cidadãos, a gente precisa lutar por mais espaços. O Carlos Gomes está fechado há muitos anos e está para reabrir. O Caio das Artes está durante muitos anos em obra, mas, pelo jeito, a coisa está caminhando. Mas, depois que esses espaços todos estiverem abertos, o que a gente precisa? De mais empresas, de mais Unimedes Vitórias, incentivando, estimulando, valorizando a arte. Excelente. E retocável, né? O que o Wesley traz para a gente nessa leitura, né? Dele que está imerso nesse período, nesse mundo, né? Da produção cultural há tantos anos e pode traduzir realmente, como traduziu aqui, uma síntese, tá? Se a gente entrar a cada pontinho desse, a gente ficaria realmente muito tempo debatendo, sentindo muitas dores, vendo oportunidades. Então, por isso que é importante a palavra de quem vive, né? Esse meio aqui no nosso em destaque. E essa questão do teatro, Wesley, pude até pontuar mais para os nossos telespectadores também, que ela é ter teatros também fora da Grande Vitória, né? Que outras cidades recebessem. Muitas têm, com certeza, mas também muitos desses também estão fechados. Ou porque pararam no tempo, né? Projetos que não foram atualizados. Às vezes, o público que eles têm capacidade também não compensa trazer determinado tamanho de apresentação. Enfim, é o equilíbrio que as nossas cidades também deveriam estar pensando para chegarem, né, também nesse ponto de estarem nos circuitos. É, existem teatros incríveis no interior do estado. Um imu que lindo, um teatro em Colatina, enfim. Ah, tinha um teatro incrível em Cachoeiro, mas teve uma enchente. E aí o teatro se perdeu. E aí eles estão agora com um projeto de obra para retomar esse teatro. Mas eu acho que uma grande dificuldade do interior do Espírito Santo é a programação. Programação de qualidade, incentivo mesmo. Que empresas, tanto nacionais, tanto estaduais, estimulem mesmo. Estimulem mesmo. Porque o teatro acaba sendo um espaço para outros fins, né? Infelizmente, no interior. Então eu acho que para o interior crescer, evoluir culturalmente, ele precisa realmente de uma boa programação. E aí essa programação vem através de patrocínios. Porque são custos altíssimos. As pessoas vêm lá, talvez, um espetáculo com uma pessoa em cena. Mas ela não tem noção que aquela uma pessoa em cena, ela ficou dois, três meses ensaiando. Aí aquela roupa que ela está usando tem um figurino, um cenário, uma concepção artística. E aquilo tudo custa muito dinheiro, né? Sim. E na hora da apresentação tem que ter o iluminador, tem alguém que lá está olhando o microfone, tem alguém que ficou na portaria, segurança do espaço, enfim. Daria para a gente enumerar uma dezena de profissionais que estariam, por exemplo, com uma pessoa apenas se apresentando. Sim. É muito importante ter essa noção. Bem, o nosso tempo agora desse bloco tão se esgota. A gente já conheceu muito dessa leitura sobre esse momento do Espírito Santo e a chegada do circuito Unimédia agora nesse 2024. Na volta a gente vai saber ainda mais aqui sobre esse momento e continuar com as leituras do Wesley Tennis. Já, já. De volta com o nosso programa em destaque, continuando a conversa com o nosso convidado de hoje, Wesley Tennis, ele que é produtor cultural. A gente está conversando um pouco sobre o que vem nesse 2024 do circuito cultural Unimédia, né? Foco bastante importante aí no teatro. Essas apresentações de relevância nacional com grandes nomes também da cena cultural nacional se apresentando em teatros de vitória, né? Que a gente até comentou sobre um panorama também, né? Do porquê desse investimento em cultura ser necessário e tantas outras influências que isso traz para a nossa própria vivência. A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria ressaltar para você não perder a oportunidade de estar nessas peças, né? Que elas acontecem aí em três períodos diferentes do ano, né? Agora em junho, depois em julho e em setembro. Ah, mas setembro está longe, mas as vendas já estão abertas, inclusive aí das vendas dos ingressos. Então, por isso, se você deixar para pensar depois, pode ser que os ingressos já estejam esgotados justamente por causa da venda eletrônica. Então, lembra um pouco disso, tá? Porque agora em junho acontece a apresentação da peça A Tropa, depois em julho é com o Marco Luque dilatados, e em setembro vocês foram maravilhosos com o ator Marcos Veras. O Wesley ainda aqui pode até comentar, né? Essa venda eletrônica, você estava até comentando aqui no intervalo, facilitou e muito, mas também pode fazer com que as pessoas percam oportunidade, né? Sim, as pessoas precisam se programar hoje com uma maior antecedência. Hoje, a forma digital, as vendas são todas digitais, via aplicativo, via site, então o público acaba se organizando, mas é como uma viagem, você vai num site da companhia e compra daqui a dois, três, quatro meses, tem gente que compra com um ano, então é a mesma coisa. A gente já está abrindo em breve agenda de espetáculos para o ano que vem já abrindo vendas. Então é você, você quanto público, amante do teatro, apaixonado ou pelo Otávio Augusto, ou pelo Veras, ou pelo Marco Luque, ou que gosta de rir, que gosta de chorar, que gosta de se emocionar, já vai e compra o ingresso logo. Os sites são a Simpla, né? Quando tem no Teatro da UFIS é pela Simpla, e Le Bilete é quando é no Teatro Sesc Glória. Ótimo, então o primeiro é no Teatro da UFIS, que é pela Simpla.com.br, e as outras duas no Sesc Glória, Le Bilete, julho e setembro. Isso aí. Vai aparecer na tela para você não deixar de conferir logo, inclusive. E não deixem mesmo de incentivar o teatro, né? Porque você indo ao teatro, além de você sair dali feliz, porque o teatro deixa a gente feliz, você realmente estimula uma economia. As pessoas ficam, ah, o que a gente estava comentando no bloco anterior, sobre a questão de não ter noção de onde vai. Para onde vai esse dinheiro, desses recursos patrocinados, via Unimed ou via qualquer outra empresa? Ó, a gente compra passagens aéreas, transporte de cenário, hotéis, restaurantes, empresas de translado, empresas de assorias de imprensa, mídias, várias empresas de mídia, impostos, ECAD, que é o imposto de música, Abramos, enfim, esbate, teatro, funcionários de teatro. A gente movimenta em muito a economia local, né? São vários empregos gerados diretos e indiretos. Fotógrafo, design, todos os projetos são acessíveis, Libras, espaço para cadeirante, enfim, são projetos que buscam o público no todo. Então, a gente tem acessibilidade ali ao extremo mesmo. Programa em braille, então a gente tem tudo, assim. O que a gente quer é realmente fazer com que o espectador tenha a melhor experiência possível, sem distinguir o público em si. A gente, teatro é para todos, todos, né? Teatro é para todo mundo. Então, a gente busca você, público, que é apaixonado por teatro, tem que ir, gente, tem que valorizar. Ainda mais a gente só tem dois teatros no nosso estado. A gente precisa realmente ocupar esse espaço que é nosso. É o espaço nosso, de nós capixabas. Então, quanto mais vocês forem aos teatros, aos museus, ocupar esses espaços culturais, o poder público vai entender que, ó, o povo, o capixaba gosta. As pessoas gostam de teatro, as pessoas gostam de museu. Então, vão acabar incentivando, estimulando, patrocinando, valorizando ainda mais. Excelente. Essa conta, gente, não é pequena mesmo, não. Se você olhar o tempo aí, pelo menos, do circuito NIMED, né? Mais de 90 espetáculos, né? Durante todas as realizações das edições nesses últimos 16 anos, quase 100 mil, 90 mil pessoas, né? Ao mínimo, foram, então, mobilizadas para poder ver esses espetáculos. E elas indo, o movimento todo a essa cadeia, que o Wesley acabou de explicar, que não é pequena. Não é muito menos importante do que outras. Até por isso que também a explicação que ele deu no primeiro bloco é importante a gente sublinhar, que é a questão do direcionamento do imposto de renda, por exemplo, que aí vira, né, para a área cultural também uma chance, né, de se financiar e está presente. Por exemplo, na nossa região, né, que perante, a gente sempre tem esse costume, né, de comparar, ah, tal lugar tem shows e espetáculos, né, Rio, São Paulo e BH, né, que são as nossas grandes vizinhas mais próximas. Salvador, tudo bem, Bahia do lado, mas Salvador tem uma distância até equivalente a São Paulo. Sim. Mas, então, nesse ritmo, com esse tipo de importância e lembrança, como a população também pode ser beneficiada, é sempre importante que a gente ressalte a cultura, né, faça cobranças e queira também estar presente quando os eventos são realizados. Isso não é, a cultura é uma obrigação, né, do Estado, né, ela tem um orçamento. Então, primeiro que a gente tem que ficar muito feliz, porque a gente está, o Brasil voltou a ter o Ministério da Cultura e voltou a ter um estímulo mesmo à cultura do nosso país, porque o povo brasileiro é um povo criativo, um povo inteligente e é um povo diverso mesmo. E aí, entender sobre essas questões, né, a gente estava conversando no intervalo sobre as milhares de fake news sobre a Lei Rouanet, sobre a Lei Federal de Científico à Cultura, para vocês poderem entender, a Lei Federal de Científico à Cultura e a Lei Rouanet é a mesma coisa. Gente, a renúncia fiscal, né, o que o Brasil deixa de arrecadar com os projetos culturais, ele não deixa, ele lucra, porque a cada um real que o Brasil deixa, né, de abatimento, de renúncia fiscal, volta a 1,60. Então, o Brasil recupera o dinheiro e lucra ainda a 0,60. E o percentual, várias indústrias têm renúncia fiscal. A indústria de fogões e geladeiras, a indústria automobilística, agora ninguém entra na sua casa e fala assim, olha, você quer um carro de graça, uma geladeira de graça? Agora, nós, quanto produtores culturais, empresários da arte, a gente liga para escolas públicas oferecendo ingressos de graça, a gente liga para instituições sociais oferecendo ingressos de graça. Então, é um trabalho muito sério, muito sério, que as pessoas tentaram desmerecer. Então, você, quando você ouve alguma coisa, ah, Cláudia Raia, a gente pesquisa, a informação está fácil ali, não vale a pena a gente ficar replicando notícia errada. Então, a gente precisa, e a gente estava comentando sobre isso, a cultura, ela tem o seu orçamento, que representa 1% do grande orçamento do nosso país. Então, a educação tem a sua necessidade, o seu orçamento, a saúde, a segurança pública, mas o orçamento da cultura é da cultura. Então, as pessoas têm a mania de desmerecer. Mas o que nós, quanto pessoas, quanto cidadãos, a gente precisa entender o quanto a cultura desenvolve o senso crítico e transforma todos nós. Então, a gente precisa se tornar pessoas sensíveis, sabe? E a sensibilidade tem a ver com a inteligência, com o conhecimento, com o conteúdo mesmo. Então, assim, eu realmente parabenizo muito a Unimed Vitória e todos os funcionários e toda a equipe de direção por estar há 16 anos. É a única empresa do nosso estado que está há 16 anos sem parar, de forma ininterrupta, investindo, estimulando. E o circuito cultural não é só o que a WB Produções produz. A WB Produções produz a parte teatral, mas tem o coral da Unimed, vários concertos. Então, tem uma abrangência muito grande. Por isso que eles chamam circuito cultural, né? Então, não é só o teatro. Então, são várias experiências artísticas. Excelente. Que pode estar aí dentro da sua agenda e também você frequentando e vendo tudo isso. Estará presente a partir, então, das datas que a gente falou em junho, julho e setembro. Teatro da UFIS e depois duas apresentações no Sesc e Glória, no centro da capital. Bem, Wesley, para a gente já quase terminar o nosso tempo limitado, infelizmente, o assunto é um tempo sempre muito bom, mas saber, assim, desse trabalho do produtor cultural, né? Você falou que já está pensando em datas do ano que vem. É um trabalho que tem uma antecedência muito grande quando a gente vê a agenda já feita, é uma coisa, né? Mas ela é pensada com muita antecedência, as negociações têm que encaixar. Então, se vem para cá, vai para lá ou tem que vir depois de determinada cidade. Esse trabalho é muito engenhoso, não? Sim, um projeto hoje no Brasil poderia acontecer, a pré-produção demora três ou quatro anos, então a gente demora muito até conseguir viabilizar um espetáculo. E as pessoas não têm a noção disso, o quanto demora mesmo até você conseguir escrever um projeto na lei, conseguir patrocínio, enfim, conseguir viabilizar mesmo as coisas. É um trabalho de quase longo prazo, né? E eu estou muito feliz, Fábio, de verdade. Obrigado pelo convite. Tenho muito respeito ao seu trabalho, te admiro muito. Então, obrigado aí pela troca, né? A gente está aqui para trocar junto com vocês, né? É importante isso, a gente passar um pouco da nossa experiência, porque todo mundo tem um pouco, tem o seu conhecimento, mas a gente está aqui no nosso papel quanto comunicadores, é informar, né? Excelente, excelente. Exato, porque a gente pode levar um pouco aí de transformação em muitos olhares, né? Quando tem acesso a um espetáculo, seja desse ano ou os outros que virão, ou mesmo dessa cena cultural que o Wesley participa tanto, há tantos anos aqui em Vitória, que a gente viu começar ali, a gente dá aquela semente germinando, e hoje esse trabalho consolidado, há muito tempo já é consolidado, mas ganha cada vez mais relevância. Wesley, obrigado por hoje, tá? Obrigado, eu te agradeço. Sim, bom, então, convite feito para você também acompanhar sempre nos endereços que a gente deixou. Obrigado também pela sua audiência, e a gente volta no nosso próximo Em Destaque com mais temas para você. Até lá. Em Destaque Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus Venha viver o melhor Lavanderia Silver Clean Para tudo que sua roupa precisa Lavanderia Silver Clean E Massa FM A minha rádio é massa E da minha rádio é40 Música